Beleza, eu sou o Alexandre Felipe, mais um vídeo pra vocês no meu canal Quem não é inscrito, se inscreve pra poder estar vendo todos os vídeos Gente, hoje eu vim trazer pra vocês carabina de pressão 5.5 Multinegro Uma carabina muito boa, vocês vão gostar Olha aí rapaziada, essa aqui é a carabina 5.5 Multinegro Uma carabina muito boa, tem mira, tem alça de mira É a carabina gente, muito boa, eu gosto muito dela Ó, muito boa mesmo a carabina Essa aqui é a mira, alça de mira, regulamento, ela regula certinho Ela é muito boa a carabina, tudo certinho, legalizado Vai fazer já uns 3 anos que eu tenho ela rapaziada E é uma carabina muito boa, nunca deu problema Só que tem que estar sempre fazendo manutenção, passando o olhinho nela, tudo direitinho É uma carabina muito boa Na época eu não paguei caro, paguei 600 reais nela na época Tudo certinho, na casa de pesca Veio com nota fiscal, tudo bonitinho, tudo certinho no meu nome Pra você poder comprar ela, não pode ter recebências criminais Eles puxam tudo direitinho sobre você Tem que dar seu RG, comprovando de residência, tudo direitinho E se tiver tudo certinho em você, se você não tiver respondendo nenhum processo, nada Eles te liberam ela Agora eu não sei como que tá agora, né? Mas antigamente você podia estar comprando ela É uma carabina 5.5, monte negro O chumbo dela é muito bom, chumbo de pressão Tem dois tipos de chumbo, né? Um pra furar a latinha e o outro pra derrubar Muito boa a carabina É bom pra levar pro sítio Pra levar pra esses lugares bem grandão, né? Se caso vocês gostou do vídeo Caso vocês gostaram dela, da carabina Vocês colocam no comentário, galera Colocam no comentário que aí o que eu vou fazer Eu vou tá postando um vídeo Mostrando como que ela é Atirando com ela pra vocês verem Tudo certinho, galera Beleza? É isso aí, galera Quem não é inscrito no meu canal Se inscreva, por favor Dá seu comentário Coloca aí, Alexandre, gostei Mostra pra mim como ela funciona Que eu vou tá mostrando pra vocês Tá bom, galera? É nóis Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau